Oi amigos, recebi um vídeo aqui maravilhoso, um recadinho de Dedé Santana e da minha querida parceira Lully, obrigado Lully, obrigado Carlos Dias por me proporcionar tamanha emoção, obrigado viu Dedé, muita saúde, que Deus te ilumine sempre, muito, muito, muito. Gente, o Trapalhão Zacarias está merecendo agora a nossa atenção, o nosso carinho para ser eternizado. O que aconteceu? Um grande artista está fazendo um boost de homenagem ao Zacarias, tanto para o túmulo dele quanto para o museu da cidade e você pode colaborar, tem um link na descrição que você pode doar o quanto você quiser para poder ajudar nessa obra, para que a gente possa eternizar o Trapalhão Zacarias. Então aí tem uma pequena homenagem aos dois grandes heróis, tanto ao Zacarias quanto ao Dedé Santana. Dedé, obrigado irmão, Carlos Dias, obrigado dessa emoção. Um abraço grande, abraço do Nick e aqui da Vai TV. Todos juntos para eternizarmos o grande, o maravilhoso, o Trapalhão Zacarias. Onde quer que ele esteja, ele merece ser lembrado. É um grande herói. Um conto de fada e um capiteiro, sozinha sem nada, também sem dinheiro, amava a princesa, faz linda da terra, mas tinha certeza. Dedé, esse amigo que nós vamos agradecer é o Nick, da Vai TV. Vai TV? São Bernardo do Campo? É, São Bernardo do Campo. Sabe que eu morei lá, né? É mesmo. Eu e o Mússimo moramos lá em São Bernardo do Campo, muitos anos ficamos lá. Olha só, Nick, você sabia disso? Obrigado por estar apoiando o SOS Zacarias. Valeu, dá uma força aí, banheiro. Eu acho que tudo aquilo que a gente pensa com vontade acontece. Eu sempre via as pessoas em cinema, depois via a televisão na minha época, que entusiasmo por todo mundo, né? E eu um dia pensei assim, que vontade um dia trabalhar nisso aí. Eu acho que um dia eu vou trabalhar. Dos Trapalhões, você é o que mais muda no palco, né? A gente conversa com você, você é uma pessoa séria, né? Fala baixinho, meio tímido. Aí chega no palco, se transforma e o Mauro vira Zacaria. Olha, eu não sei, parece uma coisa de magia, sabe? Muita gente fala, pô, você incorpora algum personagem? Não, a gente incorpora não espiritualmente, né? Mas incorpora interiormente. Eu acho que o artista tem que viver aquilo que ele pretende fazer. Só isso eu vivo. Eu vivo o Zacarias. O Zacarias, ele é um tipo... Eu tirei de um tipo popular aqui da minha terra, que já morreu. Zacarias! O quê? Eu já vou! Olha, espera que daqui a pouco eu vou contar pra você tudo o que aconteceu lá dentro, tá? O Zacarias é um sonhador, sem muita maldade, né? Sem muita malícia. Ele chega a ser tão educado, quase que um afeminadozinho, né? Mas eu não acredito que o Zacarias seja afeminado, não. É um homem comum. Um menino comum. Agora... ... ... É um homem comum. É um homem comum. Isso é um homem comum. Isso tinha muito terrifying. É um homem comum. É um homem comum.